Música Fala galera, bem vindos a Corbute Hits Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou ter 3 minutos para realizar um sonho de criança Porque esse quadro aqui é o 3 minutos de gula, eu tenho 3 minutos para destruir o máximo possível de danoninho, cara Danoninho Olha aí, danoninho, essa iguaria, desde moleque, eu sempre achei que é muito pouco Cada danoninho tem 40 gramas Olha isso aqui, é muito pequeno, não dá para nada Criança sempre se frustra, porque normalmente os pais deixam comer só um e nunca mata a vontade Mas hoje, em 3 minutos, eu vou tentar matar a vontade de comer danoninho Não sei quantos vão ser, eu vou lá no mercado, vou ter que comprar muitos danoninhos Provavelmente aí uns 60, 70 E em 3 minutos eu vou comer o mais rápido possível, beleza? Se você não conhece o quadro 3 minutos de gula, eu vou deixar no e-card vários vídeos que eu gravei Eu já quero que você deixe nos comentários e sugestões para esse quadro, beleza? Vários tipos de comidas diferentes aí que a gente pode inventar, né? Porque não é tanta quantidade assim, é mais realmente velocidade aqui Então vamos lá comprar esses danoninhos E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha Segue lá no Instagram e... BROGOTOKUPU Voltamos e cara, aqui na minha frente tem o que? Tem iogurte? Não, não tem iogurte Eu vou provavelmente frustrar você, você que não sabe disso até hoje Tem aqui ó, tá escrito na própria embalagem do Danoninho Queijo Petit Swiss com preparado de frutas Então o Danoninho não é iogurte, é queijo Até hoje eu imaginava que era iogurte e não é Então vamos fazer um desafio aqui com queijo Nunca tem um desafio com queijo aqui no canal, só de queijo Hoje temos o Danoninho, que é queijo E vai ser o seguinte, 3 minutos para comer o mais rápido possível Tem 2,5kg de Danoninho aqui E é claro, eu já vou desembalar todos eles, né? Quebrar, deixar tudo separadinho E mandar colher, vai ser com colher o Danoninho hoje E mandar com colher o mais rápido possível durante os 3 minutos Começou? Vamos lá! Antes disso eu vou fazer a arquitetura Corbucci Itz Do início dos vídeos Ainda tem coisa de vídeo? Só em cima aqui agora, para compensar o outro Que isso daí vai cair Vamos tirar agora Caraca, tanto Bom, vamos começar a abrir Eu vou deixar assim, eles espalhados E eu vou jogando eles dentro daquele pote Assim que eu for terminando Para eles não me atrapalharem, né? Porque é muita coisa Vai ficar pra você esse aqui, você vai ver Vai ser fácil, mas comer todos vai ser difícil Vamos lá, 3 minutos de Gula Episódio Danoninho Em 3, 2, 1 Valendo! Valendo! Vamos lá, 3 minutos de Gula Vamos lá, 3 minutos de Gula E aí E aí E aí Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.